Assista agora no APTV, Receita de Família. Olá, eu sou a Erika Nascimento. Obrigado Vânia pelo convite. E hoje eu trouxe uma receitinha super fácil de fazer, bolo de iogurte com cobertura de limão. Então anote aí os ingredientes. Para o bolo de iogurte com cobertura de limão, vamos precisar de 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 lata de leite condensado, suco de 2 limões, 1 copo de iogurte, 4 ovos, e 1 xícara de chá de óleo. Como eu disse, essa receitinha é muito fácil de fazer, vamos apenas precisar de um liquidificador. Vamos começar colocando os 4 ovos. O iogurte, o óleo e o açúcar. E bata por 2 minutinhos. 2 minutos. Agora vou adicionar em uma tigela. Agora vou adicionar a farinha de trigo e o fermento. Eu amo fazer essa receita, gente, porque ela não tem erro. É muito fácil de fazer. Vamos misturar bem até agregar os ingredientes na massa. Lembrando, gente, que você não precisa se esforçar muito para poder mexer essa massa, porque ela fica super macia, então é só uma mexidinha de leve até agregar todos os ingredientes. Já está prontinho. É adicionar na forma, untada com manteiga e farinha. Olha que massa homogênea, muito bonita. A nossa massa já está pronta. Vamos adicionar na forma, untada com manteiga e farinha. A nossa massa já está na forma. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente de 35 a 40 minutos, dependendo do seu forno. Enquanto o nosso bolo está assando, vamos à cobertura. Gente, essa cobertura é muito fácil, rapidinha, menos de 5 minutos você já fez ela. Vamos adicionar aqui uma tigelinha, o leite condensado. E ela é muito milagrosa, porque vira um mousse, gente. Ficou uma delícia. Eu adoro, adoro mesmo. E vamos adicionar aqui o limão. E vamos mexer. Ela dá uma impressão, tá vendo? De que vai ficar aguado, mas não. Você vai ver o ponto que ela vai ficar. Ela já está chegando no ponto dela, vou já mostrar para vocês. Mais uma mexidinha aqui. Já está prontinha, olha, gente. Olha a textura de como que ficou. Agora eu vou levar à geladeira. O nosso bolo já está pronto. Lembrando, deixe esfriar para poder você conseguir desenformar ele. O nosso mousse também, deixei por 2 minutos na geladeira. Olha a consistência que ficou. Então agora chegou a hora de decorar o nosso bolo. para dar um charminho, vamos colocar raspa de limão. Não raspe o branco, tá, gente? Não fica muito amargo. O nosso bolo já está pronto. Ficou uma delícia. É uma receitinha super fácil de fazer para você receber aí a visita na sua casa. É muito barato também. Agora vamos experimentar para ver como que ficou. Eu não tenho dúvida, né? Ficou uma delícia. Gente, ficou uma delícia. Vou até comer mais um pedaço aqui porque ficou muito bom. Ficou uma delícia. Espero que vocês tenham gostado e vale super a pena fazer. E se vocês têm alguma dúvida, entre lá no site aptv.com.br ou acesse o meu canal do YouTube que é Vivendo a Dois. Lá eu e meu marido estaremos ensinando receitas deliciosas como esta. Então é isso. Agradeço ao programa. Um beijo e até a próxima.